Em uma reviravolta no cenário político, a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, transferiu seu título eleitoral de volta para o Paraná. Lembrando que ela foi eleita deputada federal por São Paulo em 2022. Com isso, Rosângela Lira vira uma alternativa concreta de candidatura. Lira não. A Lira é de outro estado. Desculpa, Rosângela Lira, um beijo para você, você está no meu coração. A Rosângela Moro vira uma alternativa concreta de candidatura ao Senado, caso o marido, o senador Sérgio Moro, seja cassado pela justiça eleitoral. Esse movimento de Rosângela embaralha o cenário no Congresso, já que Glaze Hoffman e Michele Bolsonaro, além de um ex-apresentador dessa casa, são citadas como fortes postulantes ao eventual cargo deixado por Sérgio Moro. O julgamento está marcado para o dia 1º de abril no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Professor Acácio Miranda, Sérgio Moro jogou a toalha porque sabe que será cassado e agora Rosângela Lira passa a ser uma alternativa? Moro. Rosângela Lira, que se fez algum feitiço aqui, isso está saindo da minha cabeça. Um beijo para você, minha amiga batalhadora, Rosângela Lira, Miss Dior, nossa querida amiga, companheira. Estou com você na cabeça. Eu estou falando da Rosângela Moro. Então eu pergunto para você, Acácio Miranda. Primeiro, essa estratégia, é, sexta-feira, essa estratégia significa que o Sérgio Moro jogou a toalha, segundo, sob o ponto de vista da justiça eleitoral. Você muda o domicílio num espaço de tempo tão curto, não tem ninguém orientando a família Moro da questão da política? Uma coisa é a magistratura. Passa no concurso, pega a caneta, vê as partes debatendo, decide. Outra coisa, bem diferente, é política. Eu diria que quando você está na magistratura do Ministério Público, você está encostado na parede com fuzil AR-15 e mira telescópica. E quando você entra na política, você está num quarto escuro seminu. Então é preciso tomar muito cuidado. O que você vê, qual a leitura que você faz sobre essa mudança da Rosângela Moro indo de São Paulo para o Paraná e do Sérgio Moro já praticamente dando como caçado o seu mandato? Eu acho que são dois erros, um estratégico, outro jurídico, Capês. No que diz respeito à estratégia, você bem disse, Hoje, a cassação do mandato de Sérgio Moro talvez seja o único ponto no Brasil onde bolsonaristas e petistas estejam unidos. Porque o pedido de cassação, a petição de cassação foi assinada por ambos conjuntamente, pelo PL e pelo PT. E a tendência pela cassação do Sérgio Moro, olhando os fundamentos jurídicos, é muito grande. Então ele provavelmente, ciente de tudo isso, já jogou a toalha. Mas eu confesso a você que, juridicamente, a estratégia dele é mais... A estratégia dela é mais kamikaze que a dele. Por quê? Ela foi eleita deputada federal pelo Estado de São Paulo. E ela mudou seu domicílio eleitoral para o Paraná para disputar as eleições suplementares ao Senado do Paraná. Essa mudança de domicílio, obviamente, levará algum deputado de São Paulo a questionar o fato dela ter mudado seu domicílio eleitoral e, consequentemente, não mais estar representando os eleitores de São Paulo. Então eu acho que ele vai acabar perdendo o mandato de senador e ela corre grande risco de perder o seu mandato de deputada federal. E, muito provavelmente, ela não será eleita deputada no Paraná. A tendência, de acordo com as pesquisas, é se a ex-primeira-dama Michele disputar este cargo em específico, há uma tendência muito grande pela sua eleição. Mônica Rosenberg, política não é para amador, ainda mais no Brasil. Ela corre risco de perder o mandato de deputada e não ganhar o de senador. E a família Moro fica sem senador, sem deputado. Já foi esse trança-trança do Moro. Vai para o Podemos, Podemos em São Paulo, depois muda de partido, vai para o União Brasil, vai para o Paraná, volta para São Paulo. A Rosângela Moro fica, ele vai. Já escapou da questão do domicílio eleitoral, agora tem a questão do abuso de poder econômico. Muito complicada a situação. Oh, que estratégia complicada é essa, hein? Péssimas as decisões políticas, antes eu dizia do Moro, do Sérgio Moro, agora de sua esposa, erraram em todos os momentos, em todas as decisões, vou por aqui ou vou por aqui, a escolha foi o caminho errado. Moro que em outros momentos, há muito tempo, significou, representou a ética e a integridade para tanta gente no Brasil. Hoje, a decadência é assustadora e o que isso mostra, muito além da incapacidade política da família Moro, que é nítida, né? Vem para São Paulo para ser candidato por aqui, aquilo foi um horror. E aí, se elegeu por aqui, ele voltou para lá. Todo esse trança-trança foi terrível. Isso mostra a necessidade premente de uma reforma política no Brasil. Isso só pode acontecer porque as nossas leis, o nosso sistema político permite. Então, eleitores, se a justiça permite, se a regra permite, lembrem-se que basta não votar nessa gente, que eles não se elegem. Preste atenção em quem nós estamos votando, sem julgar os concorrentes, quem serão. Acho terrível que nós já estejamos aqui discutindo o espólio do senador Sérgio Moro. Mas a verdade é que os erros estão claros, o eleitor está enxergando e que bom que o que nós estamos dizendo é, ela tem chance de não ser eleita. E último detalhe, alguém sabe quem é o suplente que vai assumir no lugar dela? Reinaldo Algoz, uma pessoa do agro, um técnico em engenharia agrônoma, que não tem nada a ver com a proposta e tudo que é bandeira. É um bom candidato, Reinaldo Algoz. É, ele é sério. Foi deputado comigo, ele é um cara sério. É uma pessoa séria, honesta, mas que não é a bandeira dela. Então, todos que votaram nela, sequer sabem quem ele é. Tudo isso tem a ver com a reforma política, que já está mais do que atrasada no Brasil. Muito bem. Olha, é preciso ter o prazo aqui, estou vendo o artigo 9º da legislação eleitoral. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Então, eu não sei se haverá prazo... Para eleição suplementar, às vezes, eles modulam esse prazo. Pode ser que seja o prazo de um ano, talvez. Não, normalmente eles diminuem. Diminuem pra eleição suplementar porque o prazo pra eleição suplementar. E pra que o candidato ou a candidata se prepare para disputar a eleição suplementar é menor. Você não tem aquela programação de vou enfrentar eleições em outubro de 24 ou 26. A suplementar... Mas tem que ser isso, TSE? TRE do Paraná. Quer dizer, em outras palavras, o TRE, isso viola qualquer regra de segurança jurídica. Isso é uma regra mínima de segurança jurídica. Está na lei seis meses. Agora, como eleição suplementar, o tribunal vai fixar de acordo com o quê? Com os interesses de quem? Desculpa, realmente no Brasil, em segurança jurídica impera. Por isso, torna-se ainda mais arriscada essa transferência. O prazo conta a partir do protocolo. Quando ela pede a transferência do domicílio eleitoral. Mas ela não tem controle de quanto será a eleição suplementar, de quanto o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fixará com o período de antecedência. Então, meu querido João Pacífico, parece uma estratégia temerária. É como tudo que envolve o Sérgio Moro nos últimos anos. E esse voo de galinha deles na política parece que vai acabar logo. Mais alguns dias. E, coincidentemente, no dia da mentira vai ser o julgamento dele, 1º de abril. Ele que tentou vir pra São Paulo, como a Mônica falou, não deu certo, que ele colocou o endereço de um hotel como a residência dele, voltou pro Paraná e foi eleito. Enfim, quem é Rosângela Moro? A gente não sabe. É só uma sombra dele. Como ele tá deixando de ser uma persona na política, a sombra deve deixar de existir também, eu acho. Ana Beatriz Hirsch. Quer dizer, me parece que tá faltando uma certa orientação política, em primeiro lugar. Primeira orientação política. A deputada federal, ela tá eleita, ela vai arriscar uma empreitada dessas pra perder o mandato? Não, assim, tem algumas coisas pra falar sobre isso. A primeira é que o Sérgio Moro é a pessoa que uniu o Brasil novamente. Olha só que coisa boa. Nós ainda temos solução. Estamos unidos todos por uma causa. Mas, dito isso, brincadeiras à parte, a questão é, desde que o Sérgio Moro deixou a magistratura, parece que todas as suas decisões foram tomadas sem qualquer tipo de orientação ou assessoria. Porque ele fez uma verdadeira lambança com a carreira política, que era extremamente promissora, e isso parece ter contaminado a sua esposa. Porque, como você bem disse, ela está eleita. Ela já tem a garantia de mais aí alguns anos de mandato. Então, qualquer coisa fora isso, ela está colocando em risco aquilo que ela conseguiu construir. Assim, ao meu ver, ao invés dela tentar um novo cargo por meio de uma eleição suplementar, ela deveria estar focando em apresentar projetos, em se colocar no cenário nacional, para quem sabe, numa próxima eleição, ela venha a ser reeleita com mérito próprio, como o João bem disse. Ela está se colocando, e hoje é dia da mulher, gente, ela está se colocando na sombra do marido, como se, não, eu não vou deixar o barco naufragar, tiraram ele, então agora eu vou salvar. Não, você já tem o seu lugar, constrói a sua própria trajetória que vai dar muito mais certo. Exatamente. Aliás, falando no Dia Internacional da Mulher, ela não tem que ficar à sombra de ninguém. Ela tem o valor dela, o preparo dela, o nome dela, ela se elegeu também, e, enfim, esperamos que ela reflita bem, se aconselhe bastante com advogados eleitorais, porque eu acho que o terreno do Paraná não está muito com boa vontade com relação à família Moro. E nessa mesma toada tem a esposa do Deltan Dallagnol, que foi cassado, e ela que será candidata também. Ah, também? Aham. A Michele, a Michele. Bom.